Fala pessoal, beleza? Eu estava com um problema aqui em relação ao ChataGPT, a mensagem Ops, ocorreu um erro direto, direto acontecendo e resolvemos aí com uma solução bem rápida e fácil. Se isso for útil, não esquece de deixar aquele like, também comenta aí abaixo se resolveu. Eu vi aqui no YouTube mesmo e basta vir aqui no canto superior lá do direito, vem na opção aqui traduzir esta página, clica nos três pontinhos aqui, opções do tradutor e deixa selecionado aqui, nunca traduzir este site. Fica funcionando aí perfeitamente. Cara, sinceramente, fiquei umas duas semanas aí sofrendo, ficava travando. Eu imaginava que era um problema por muitas pessoas estarem usando e tal, mas resolveu aí 100% como você pode estar vendo aí, rolando perfeitamente ChataGPT. Então faça isso que vai resolver. Valeu, um grande abraço, até a próxima! Tchau, tchau!